Hoje eu olhei pro céu procurando em algum lugar Um olhar que está na minha memória Por um segundo pareceu me confortar O sorriso que me deu mesmo em meio tanta dor E ela senti que tinha forças Estarei contigo onde você for Demorei muito tempo pra enxergar Sua voz sempre meiga me chamar Só queria entender porque não vi Desde sempre é você que esteve aqui E estamos tão ligados a laços que faz meu coração te pertencer E o universo nos conecta, me leva sempre onde posso ver você Estarei lá, só pra te ver sorrir Sobre o luar, sentir você aqui Sigo as estrelas que me mostram onde é meu lugar Sei que estará lá Tô dentro de dedinho que quando te encontrar Não vou te deixar, não vou te deixar Você é a brisa que a neblina vem para dissipar Aqui vou estar, não vou te deixar E esse jeito que me encanta, que me hipnotiza Quero sempre ter você presente na minha vida Todo conforto que eu esperava estava em você Quando eu senti o seu abraço eu podia não ver Eu quero sempre estar contigo então não me solta Vou estar aqui esperando pela sua volta E agora que finalmente pode chegar Espero que esse sentimento possa me guiar Talvez minha timidez que me impediu de dizer Que bem de longe observava você Você me deu coragem para prosseguir Pois eu me sinto bem com você aqui Não foi fácil percorrer por tudo que vivi Mas por você sinto que nunca senti E se o destino está torcendo por nós Vem pra perto de mim Só siga a minha voz Persisto forte nem que eu finja Pois esse é o nosso jeito ninja Tô dentro de dedinho que quando te encontrar Não vou te deixar, não vou te deixar Você avisa que a neblina vem para dissipar Aqui vou estar, não vou te deixar 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 Obrigado.